Música Olá, eu sou Renata Corsini e começa agora mais um programa Por Dentro do Governo. Além de ser um país com praia, sol e belas paisagens naturais, o Brasil é também um ótimo lugar para se investir e fazer negócio. Essa é a mensagem da campanha B-Brasil, lançada para promover o país lá fora. O presidente da Apex Brasil, embaixador Roberto Jaguaribe, detalha a iniciativa. A campanha B-Brasil, seja Brasil, está em inglês porque é focada no público externo, é voltada para mostrar que além de ser um país atraente pelas suas belezas naturais, por sua cultura, por sua música, por suas praias e por uma multiplicidade de fatores que são amplamente conhecidos, que o Brasil também é um grande lugar para se fazer negócio. Um grande lugar para se investir, um grande país no qual se pode confiar como parceiro efetivo em todos os âmbitos do negócio. A ideia, evidentemente, é passar a imagem de um Brasil pronto para negócios internacionais, receptivo a investimentos estrangeiros, com produtos de qualidade para se colocar no mercado externo e com o espírito de ampliar a sua possibilidade de fazer negócios com todo mundo em geral e com alguns parceiros em particular. De acordo com o presidente da Apex Brasil, o objetivo da campanha é focar em exemplos positivos e usar bastante as redes sociais. Para a mudança da imagem do Brasil no exterior, o importante não é o elemento da propaganda, porque a propaganda, evidentemente, sempre é um pouco suspeita, um país falando que ele é maravilhoso. De fato, nós temos muitas características altamente positivas, mas o importante é que nós vamos nos fixar em experiências de terceiros, de atores do mercado reais, de trabalhadores, de empresários, de pessoas que usam produtos brasileiros, que investem no Brasil, relatando factualmente suas experiências, focando nessas características positivas que o Brasil tem e que são muito úteis também para o ambiente de negócios. A receptividade, a diversidade, a facilidade de entendimento, a capacidade de sedução, de persuasão, a ausência de interesse em conflitos, todas essas características brasileiras, além das que eu já mencionei, como a diversidade, como a sustentabilidade, como a determinação, como a criatividade, são elementos que são importantes. Então, nós vamos usar também muita mídia social. Nós estamos convictos de que a mídia social hoje é principal elemento de formação de opinião em muitos países do mundo, na verdade, na grande maioria. E, por outro lado, é um caminho de custo mais reduzido. Portanto, são esses elementos importantes que nós estamos fazendo uso para servir de alicerce para essa campanha no exterior. Você quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br. Informe o seu nome e a cidade onde você mora e mande a sua pergunta para a gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho